Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus é um cara, Deus adora, adora a brincadeira Pois pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado, me deu pra cabelo Na barriga, na miséria, pra se bater Eu sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega Se Deus negar Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá Se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Ele fez um cara fraco, desdentado, feio Perioso, simples, brinde, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Tô pernada, três por quatro, nem me desventei E eu já tô de saco cheio Acho que Deus dará Não vou duvidar, ó nega Se Deus negar Como é que vai ficar, ó nega Acho que Deus, diz que dá Se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de minuto pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de pólio e fugiu da polícia Um dia ainda sou notícia Se Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Como é que vai ficar, ó nega Se Deus negar Se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus desviste ainda me paga Um dia ainda me explica Como é que foi no mundo essa pobre coisiga O pobreiro linda pode dar uma canjica Que a praveça desembala o mundo da curiga E aquele abraço pra quem fica Se Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Como é que vai ficar, ó nega Que Deus te dá Se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Pois dará Como é que vai ficar, ó nega Eu vou te dar Nocorro lenda É de nem É Vamos! Uh! 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 Uh!ู้! Uh! Obrigada.